Veja nesta edição, Serviço dos Correios ajuda a população a encontrar documentos perdidos. Receita Federal libera programa de computador para a declaração do Imposto de Renda 2012. Ciclistas da região metropolitana de Belém circulam pela BR-316 sem segurança. CIPAM prevê mais chuvas para a região amazônica até o final de março. Computadores estão mais acessíveis para consumidores. Exercícios ajudam na saúde, mas precisam ser feitos com orientação profissional. Marina envia a patrulha fluvial para ajudar vítimas das enchentes no Acre. E o bate-papo musical com o violonista e compositor Nego Nelson. Nazaré Notícias desta sexta-feira, dia 24 de fevereiro, já está no ar. O Serviço de Achados e Perdidos dos Correios tem ajudado muita gente a encontrar documentos perdidos. O serviço é prático e tem sido muito procurado. No setor de serviços dos achados e perdidos dos Correios, o reflexo de quem perdeu documentos envia pública. Só na semana passada foram mais de 500 documentos perdidos entregues nos Correios. A pessoa perdeu um documento, alguém achou na rua ou em outro lugar atrás, até nós, e nós fazemos o cadastramento desses documentos para que a pessoa possa vir retirar nos Correios. O Serviço de Achados e Perdidos está disponível nos Correios o ano todo, em setores de atendimento nas agências e também pela internet. Mas os documentos têm prazo para ficarem nos Correios. No caso, após três meses que eles passam cadastrados no nosso sistema, à disposição do dono, caso não seja procurado, eles são devolvidos ao órgão expedidor. Segundo os Correios, apenas 5% dos documentos perdidos encaminhados à empresa são resgatados. Hoje, mais de 16 mil estão aguardando retiradas nas agências centrais de todo o país. Não é um serviço gratuito, tem uma taxa de R$ 3,70 que é cobrado no ato da entrega. Os documentos perdidos, fora de seu estado de origem, podem ser recuperados por meio do serviço. Ele é levado até uma agência dos Correios lá, ele também é cadastrado, passa um período lá de três meses, e após esse período ele é devolvido para cá, no caso, o estado de origem desse documento, onde ele passa mais um período também cadastrado, aguardando a procura pelo dono. Não sendo efetuado, ele é devolvido ao órgão competente, aquele órgão que fez a expedição do documento. Uma pesquisa realizada pelo Diese Pará apontou que em janeiro deste ano foram realizados, em todo o estado, quase 28 mil admissões. No início deste novo ano, a maioria dos setores econômicos do Pará apresentou crescimento de emprego formal. Entre eles, se destacam a extração mineral, serviços de indústria, de utilidade pública e agropecuária. Em toda a região norte, nos últimos 12 meses, o crescimento do emprego formal foi de 7,95%, com cerca de 984 mil contratações. Deste total, 41% foram gerados no estado do Pará. Hoje, a Receita Federal liberou o programa de computador para o preenchimento da Declaração do Imposto de Renda 2012, e é a primeira vez que o órgão libera o programa antes do prazo para o envio do formulário, que será dia 1º de março a 30 de abril. A repórter Carolina Guimarães tem mais detalhes. O programa do Imposto de Renda deste ano já está disponível para download no site oficial da Receita Federal e os contribuintes poderão usar este final de semana para fazer suas declarações. Para falar sobre a Declaração do Imposto de Renda, eu converso agora com o Heber Fadel, que é supervisor do programa do Imposto de Renda aqui no estado do Pará. Heber, quem pode entregar a Declaração do Imposto de Renda? Existem diversos critérios de obrigatoriedade para o contribuinte. Dentre eles, o principal é aquele contribuinte que obteve uma receita bruta superior a R$ 23.499,15. Este contribuinte está obrigado a fazer a declaração. Outras condições de obrigatoriedade o contribuinte pode encontrar, inclusive, no site da Receita. Agora, Heber, embora o programa já esteja disponível para download, as declarações só poderão ser entregues no dia 1º de março. O que é necessário para fazer essa declaração? Que o contribuinte tenha uma estação de trabalho, um computador, com acesso à internet, entre no site da Receita, www.receita.fazenda.gov.br, e baixe o programa. Faça a sua declaração e, na hora de transmitir, que é só a partir do dia 1º de março, ele utilize um outro programinha também da Receita, o Receita Net. Já conhecido pelo contribuinte, este Receita Net é o canal que vai transmitir a declaração do contribuinte ao servidor da Receita Federal. Agora, que novidades os contribuintes podem esperar este ano? Dentre as novidades que a gente pode citar, é o contribuinte que pretende ainda fazer doação ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Se ele o fizer até 30 de abril e esperar para entregar a declaração neste dia, ele ainda pode gozar deste benefício. Lembrando que este benefício é limitado a 3% e 6% das deduções globais da renda bruta. Agora, o prazo para entrega da declaração é até dia 30 de abril. Quem não fizer a declaração no período de 1º de março até 30 de abril, o que é que acontece? O contribuinte obrigado a entregar a declaração que não o fizer no prazo de até 30 de abril, ele arcará com multa por atraso na entrega da declaração, que é de 1% ao mês ou fração de mês por atraso, com um mínimo de R$ 165,74, limitado a 20% do imposto devido. Weber, muito obrigada por suas informações. E o prazo para entrega da declaração, como eu já disse anteriormente, é do dia 1º de março até o dia 30 de abril. E quem entregar a declaração mais cedo também receberá a restituição mais cedo. E este ano, a restituição deve começar a ser entregue a partir do dia 15 de junho até dezembro. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E a expectativa aqui no estado do Pará é de que sejam entregues 437 mil declarações. Outra novidade deste ano é que o contribuinte pode optar pelo pagamento do imposto em débito automático. A redução da mortalidade materna em 2011 pode ser uma das maiores dos últimos 10 anos. A informação é do Ministério da Saúde. No primeiro semestre do ano passado, foram contabilizados 705 óbitos maternos. Isso representa 19% a menos do que o registrado no mesmo período de 2010. Mesmo com a redução, os indicadores ainda estão longe da meta traçada para 2015, dentro dos objetivos do milênio, que é de, no máximo, 35 mortes maternas para cada 100 mil nascidos vivos. A maior redução dos índices foi registrada entre 1990 e 2000, quando a relação de mortes passou de 141 para 86. Os municípios de Ananindeua e Marituba estão entre as cidades da região metropolitana de Belém, onde mais se utilizam bicicletas. Mas, nesses municípios, a segurança dos ciclistas no trânsito é comprometida. Segundo o Departamento de Trânsito do Pará-Detran, em 2010, a categoria de ciclistas sofreu cerca de 1.544 acidentes, 3,6% em todo o estado, sendo que 84 foram de vítimas fatais. A frota tem aumentado gradativamente em toda a região metropolitana de Belém. Em média, 17% em Ananindeua e 23% em Marituba, ocasionando com esse acréscimo cada vez menos espaço para as bicicletas. As duas cidades ficam, ao longo da rodovia BR-316, uma via com elevado fluxo de ciclistas, mas não oferece estrutura adequada na hora de andar de duas rodas. Para quem depende das famosas magrelas para se deslocar ao trabalho, o jeito mesmo é redobrar a atenção nas vias da cidade. Desde ontem, cerca de 20 índios da aldeia Assurini ocupam o polo base da Fundação Nacional de Saúde no município de Tucuruí, no sudeste paraense. Os indígenas afirmam que só desocuparão a Funasa quando suas exigências forem cumpridas. Eles reivindicam melhores condições de transportes para os pacientes, contratação de médicos qualificados e aumento no estoque de remédios. Eles também pedem melhorias para as aldeias Anibi e Anaê. A Funasa informou que não responde mais pela saúde destas aldeias e que o prédio foi cedido para a Secretaria Especial de Saúde Indígena, ligada ao Ministério da Saúde. O sistema de proteção da Amazônia, o CIPAM, prevê mais chuvas para a região amazônica até o fim de março e início do mês de abril. A região amazônica está passando pelo período intenso de chuvas, ocasionando enchentes e alagações. Os níveis de chuva no município de Irunapena este trimestre chegou a 1.100 mililitros, em Rio Branco 1.200 e em Porto Velho mais de 1.000 mililitros, deixando essas regiões em situações de emergência. Nós temos o alerta em dois tempos, o alerta para a estação, seja em função da presença de fenômenos que a gente sabe que vão se manter por algum tempo, o caso do Laninha. Nós temos o alerta de curto prazo, que é a identificação de eventos extremos que vão ocorrer nas próximas horas. Isso é tão mais problemático quando ocorre, quando esse fenômeno ocorre na estação chuvosa, porque como ele provoca excedentes de chuva na região, nós temos então situação de bastante atenção com relação às populações que vivem nas margens dos rios. De dezembro a fevereiro, já choveu cerca de 30 a 40% acima do esperado em boa parte da região amazônica e principalmente na calha do Puruz e do Juruá. O motivo de tanta chuva na região é a ação do fenômeno Laninha, que acontece a cada três anos intensificando as chuvas, durante a passagem pelas zonas de convergência intertropical e Atlântico Sul, que agem desde outubro até o início do mês de abril. Nós temos com as defesas civis, e a defesa civil do estado do Amazonas em especial, um acordo de cooperação, onde nós fornecemos essas informações e as nossas previsões. As informações geradas pelo CIPAM são repassadas para órgãos públicos, como defesa civil, que atuam na prevenção e no auxílio a essas comunidades. O Supremo Tribunal Federal decidiu abrir um processo criminal contra o senador João Ribeiro, do PR de Tocantins. Os ministros do STF receberam a denúncia onde o Ministério Público Federal acusa o senador de envolvimento com trabalho escravo. De acordo com a acusação, o congressista teria participado de aliciamento de trabalhadores no município de Araguaína, para que trabalhassem numa fazenda dele, localizada em Pissarra, no Pará. A inspeção ocorreu após uma denúncia de um trabalhador à Comissão da Pastoral da Terra. Na inspeção, os funcionários do Ministério do Trabalho encontraram 35 trabalhadores em condições subhumanas. Os advogados do senador negaram que houvesse trabalho escravo. Se você não resistiu a este feriado prolongado e exagerou nas gulosemas, saiba que uma alimentação desintoxicante nos dias seguintes pode restaurar a saúde. É muito comum nessa época do ano as pessoas ganharem peso. Além do carnaval, o período de festas comemorativas, seguido pelas férias, faz com que haja um descuido com alimentação. Refrigerantes, frituras e alguns pratos passam a fazer parte do cardápio de várias pessoas. Para que o organismo se recupere de tanta agressão, é importante haver nos dias seguintes uma alimentação adequada à base de alimentos e bebidas leves. O processo de desintoxicação envolve a retirada de alimentos industrializados do cardápio e gorduras prejudiciais à saúde. Uma alimentação de desintoxicação saudável deve ser baseada em frutas, vegetais e líquidos. E deve estar sempre associada a alimentos proteicos de baixas calorias. Alimentos de 3 em 3 horas. O governo do Pará abriu hoje as inscrições do concurso para 60 vagas de procurador autárquico e fundacional. As vagas são para vários órgãos do governo. O candidato deve ter nível superior em direito e registro na Ordem dos Advogados do Brasil. As inscrições devem ser feitas a partir de hoje até o dia 18 de março no site www.epa.br. O concurso terá prova escrita com questões objetivas no dia 15 de abril. Prova escrita com questões dissertativas e prova escrita com questões de natureza prática. A serem realizadas dia 6 de maio e prova de títulos, todas as provas serão realizadas na cidade de Belém. Um produto que hoje é quase indispensável para o trabalho e para a vida de muitas famílias. O computador nunca foi tão procurado como nestes últimos anos e essa comercialização deve aumentar ainda mais com a queda no preço. A venda de computadores no Brasil subiu 12% em 2011, ou seja, quase 15,4 milhões de notebooks, netbooks e desktops comercializados no país, ficando com o terceiro maior mercado no mundo, atrás apenas da China e dos Estados Unidos. Aqui em Belém, a procura pelas novidades tecnológicas é visível nos corredores das lojas. Após uma pesquisa de preços, este jornalista diz que hoje o valor dos computadores está acessível ao bolso do consumidor. Com a redução dos preços e as promoções que as lojas vêm oferecendo para os clientes, fica fácil, fica acessível. Acho que o que torna difícil é porque é tanta opção que você tem que procurar alguma configuração, alguma máquina que atenda ao seu perfil. Para a classe empresarial que trabalha no setor, esse aumento de vendas de computadores tem dois motivos. O motivo é a popularização desse produto e a necessidade que as pessoas têm de ter acesso a essa tecnologia. Mas existem algumas coisas importantes que aconteceram nesse cenário. Uma delas, o dólar baixo. O dólar baixo de produto é todo importado. O dólar baixo provoca, então, um preço em real um pouco mais baixo. Esse é o motivo. Outro motivo, o governo ajudou aí quando ele deu isenção de PIS e COFINS para produtos abaixo de 4 mil reais. Com isso, esse produto começou, então, a ser acessível a várias camadas que não tinham acesso da sociedade. Somente no quarto trimestre do ano passado, foram vendidos 4,2 milhões de computadores. Computadores pequenos, médios, grandes, coloridos e ágeis. Computadores com sistemas acelerados e com poder de memória de última geração. As inovações que não param de chegar no mercado refletem na procura do produto por parte dos clientes. São várias faixas de mercado. Aquele cliente que pode pagar um pouco mais, ele procura sempre a inovação, porque a inovação, ela tem um preço. Mas aquele cliente que quer ter acesso ao computador, que quer ter acesso à tecnologia, ele, então, procura por produtos mais populares. O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente anunciou que o Brasil foi escolhido para sediar o Dia Mundial do Meio Ambiente, em 5 de junho. O objetivo é convidar toda a sociedade a pensar como a economia verde pode fazer parte do dia a dia de cada pessoa. O Brasil já havia sediado o Dia Mundial do Meio Ambiente na véspera da Eco 92, quando líderes mundiais, representantes de governos e organizações internacionais se reuniram para discutir um caminho para o desenvolvimento sustentável. Mais de 65 mil pessoas já foram atingidas pela cheia do Acre, no Rio Acre, segundo o levantamento do governo do Estado. É a segunda pior enchente já registrada no Estado. E a tendência é que o nível do rio continue subindo. A Marina do Brasil enviou a Patrulha Fluvial para ajudar vítimas das enchentes. De acordo com a Defesa Civil do Acre, cerca de 6 mil pessoas estão desabrigadas e 33 bairros em Rio Branco estão submersos desde o dia 30 de janeiro. Chegando lá, ele vai se apresentar à Autoridade de Defesa Civil do Estado do Acre e realizar ações coordenadas em apoio à comunidade. Esse navio opera, ele pode se deslocar próximas às áreas que estão alagadas e podem chegar a lugares com pouca profundidade. O navio Patrulha Fluvial Roraima tem capacidade para 63 circulantes, uma cabine de enfermagem com dois leitos para internação, se necessário, atendimento odontológico, medicações, além de duas lanchas com capacidade para oito passageiros, que farão os acessos mais difíceis de pessoas em locais isolados. O navio, por si só, já é uma plataforma que pode prestar apoio à comunidade, para aquele cidadão que está no local necessitando de apoio médico hospitalar. O navio de assistência hospitalar, Dr. Montenegro, saiu de Manaus no dia 14 de fevereiro e já está em Cruzeiro do Sul, no Acre, prestando auxílio às vítimas da enchente. Municípios como Iruna Pé, Guajará, Ipichuna, Envira e Juruá, que também se encontram em estado de emergência, já receberam o auxílio de outros navios da Marinha. A previsão é de que o navio Patrulha Fluvial Roraima chegue até o dia 4 de março, em Rio Branco. Esse navio aqui tem autonomia e pode ficar acima de 30 dias sem necessidade de reabastecimento. Então nós vamos atender de acordo com o que for solicitado. Os exercícios físicos estão ligados à manutenção da saúde, mas essa prática requer cautela e orientação profissional. Que os exercícios físicos fazem muito bem à saúde, todo mundo sabe. A cada dia, as academias e pistas de caminhadas ficam mais cheias de pessoas em busca da perda calórica, ganho de massa muscular e melhoria na qualidade de vida em geral. Um exemplo de quem fez da atividade física uma grande aliada é o acadêmico Wanniston Jr., que nada desde os 13 anos, já praticou artes marciais, esportes radicais como o parkour e também faz musculação. A paixão por se movimentar é tanta que o curso escolhido por Wanniston foi o de educação física. A atividade gera uma aparência, uma forma que é consequência do seu ato de estar bem condicionado, de estar efetivo, de estar funcional fisicamente. Não é só para os jovens que a atividade física faz bem. Pessoas mais velhas devem se movimentar de alguma forma, evitando assim o desgaste das articulações e a fragilização dos músculos. Os benefícios podem ser sentidos rapidamente. Eu tinha sérios problemas de saúde, muita dor nas pernas, tendinite, desvio na coluna, desgaste no joelho. Eu sei que eu estava ruim. Eu falei com o médico, o que eu faço para melhorar? Ele falou assim, exercício físico. Então foi onde procurei a academia, passei por uma avaliação. No início foi difícil. À noite não consegui dormir, era pesado. Mas graças a Deus, depois de cinco meses, estou me sentindo ao menos uns dez anos mais nova. A educadora física também detalha os benefícios que os idosos notam ao aderirem à atividade física. A mobilidade articular ajuda no movimento diário. Todo mundo está acostumado a levantar sacola de supermercado, segurar um neto no colo, entrar dentro de um carro, o desequilíbrio em banheiros, que acontece muita lesão. Então, você tendo essa musculatura preparada, é claro que nesse momento que você precisa, você ativa inconsciente, porque você já está treinando, então já está mais fácil para você exigir da musculatura. Então, não tem jeito. O corpo humano é feito para ficar em movimento e a pressa é inimiga da saúde. Na hora de cuidar da saúde, cautela é a palavra-chave. Na linguagem técnica mesmo, a gente precisa ter a periodização de treinamento. O que é periodização? É você ter um professor que monte o seu exercício. Todo mundo acha que sabe treinar, que chega na academia e vai fazer o que quer. E na verdade não. Isso é elaborado, isso tem uma sequência para ser seguida, descanso, intervalos. Tanto que tem a faculdade de educação física que é para isso. Então, a gente tem mania de pensar que, ah, não, eu vou lá, eu vou fazer um pouquinho de caminhada e está bom. Não está ruim não, pode ser, mas pode melhorar se você procurar a orientação de um profissional. Aconteceu ontem na Arquidiocese de Belém a primeira reunião para a organização do 17º Congresso Eucarístico Nacional. O evento acontecerá na capital paraense em 2016. Fazem parte da comissão o arcebispo metropolitano Dom Alberto Taveira Correia, o bispo auxiliar de Belém Dom Theodoro Mendes Tavares e os padres Gonçalo Vieira e Roberto Cavalli. Na reunião, foram nomeadas as comissões que garantirão a organização de todos os setores do Congresso. Acompanhe as dicas para o final de semana na Agenda Cultural. Após 90 anos da Semana de Arte Moderna, vários fotógrafos se reuniram para fazer uma releitura contemporânea do movimento modernista. A exposição traz uma visão paraense da semana que marcou a arte no país, em especial para os amantes da fotografia. A entrada é franca, de segunda a sexta-feira, de 9 às 17h30, na Galeria Teodoro Braga. Baseado nas marchinhas carnavalescas, o espetáculo Amor, Confete e Serpentina conta histórias de amor de carnaval e propõe interações com a plateia. O espetáculo está em cartaz no Centro Cultural Sesc Boulevard, com apresentações às 11h. A entrada é franca. A Associação dos Críticos de Cinema do Pará promove neste sábado o debate sobre o Oscar 2012. Os filmes indicados serão exibidos e avaliados pelos participantes do debate. O evento será no Cine Líbero Luchardo, às 17h, com a entrada franca. O filme O Tapete Vermelho conta a história de um caipira que tenta manter uma tradição familiar, mas encontra imprevistos ao longo do percurso. Em exibição no Cinema do Centro Cultural Sesc Boulevard, nos dias 25 e 26, às 16h. A entrada é franca. Ao longo dos seus 41 anos de carreira, Nego Nelson fechou com diversos cantores, artistas como Fafá de Belém, Leila Pinheiro e Billy Blanco. Hoje ele é convidado especial do nosso bate-papo musical. Violonista, compositor. O nosso bate-papo desta sexta-feira é com Nego Nelson, um paraense nascido em Belém, e tem muita história para contar, porque tem 40 anos de uma carreira brilhante. Nego Nelson, obrigado por participar do nosso bate-papo. Como foi que você começou a sua carreira como violonista? Pois é, eu nasci lá no bairro dos artistas, no Telégrafo, na Magno de Araújo. E por lá andava o Nego Gino, que foi um dos meus professores, foi um grande cavaguinista. Depois eu conheci o Everaldo, dois anos depois que eu conheci o Nego Gino, eu conheci o Everaldo, que é o pai da Andréa Pinheiro, que a gente, eu aprendi muito violão com o Everaldo, música clássica, aquelas coisas. Harmonia também. O Everaldo era um cara muito, é um músico muito sensível, muito, ele é um, muito talento, né? E depois eu fui aprendendo com, sozinho, com métodos, eu tenho muitos livros. Você também viajou para outros lugares, você absorveu muito disso, dessas suas viagens, dessas suas novas experiências, para a sua arte? Sim, a gente, eu fui, por exemplo, para festivais, no Rio Grande do Sul, em Minas, eu fui em festival de coral, lá na França, eu viajei há pouco tempo para a Itália, toquei lá, toquei no teatro, toquei lá na França, no interior, num teatro bonito, lá em Brissouiri. Eu comecei a compor com 18 anos, e as músicas mais difíceis que eu tenho, que eu fiz, eu fiz entre os 18 e os 30 anos, agora eu só faço música simples. E eu tenho muitos projetos, projetos para fazer música orquestrada, projetos para fazer música, eu tenho carimbós, feito no violão, baiões, funk, não é esse funk do Rio de Janeiro, é o funk dos Estados Unidos mesmo, que a gente faz música instrumental. E está aí uns cinco, eu estou com esse projeto desse CD aqui, do Paulo Levi, que eu estou esperando um patrocínio. Dego Nelson, muito obrigada por participar do nosso bate-papo, um feliz aniversário, e os nossos votos de aniversário, é que você tenha muita saúde para tocar esses projetos, que eles deem muito certo. E aí 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 E aí